Vamos começar falando do Londrina, falando mais um pouquinho da preparação do Tubarão, que hoje é o último dia, amanhã viaja para o Novo Horizonte para pegar o Novo Horizontino no sábado e hoje a gente vai dar um pouquinho de destaque para o GG Meia. O Nariz ainda está torcido pelo empate com Criciúma, mas o fato é que o Tubarão está invicto a quatro jogos. A última derrota foi para o Sport, lá na 17ª rodada, lá em Recife. Era o primeiro turno ainda, faz quase um mês, já é 9 de julho. De lá para cá, oito pontos conquistados em 12 disputados. A gente vem em uma sequência forte, sequência boa. É claro que a gente esperava vencer o jogo passado, mas infelizmente não aconteceu, mas a gente também não perdeu. O GG, aliás, jogou o Campeonato Paulista desse ano pela Ferroviária. Sabe bem como funcionam as coisas lá no interior de São Paulo. Conheço bem o futebol paulista, joguei dois paulistão lá. São equipes que procuram jogar, botar a bola no chão, propor o jogo. O Meia do Leque gosta bastante das bolas paradas, mas não tem sido muito ativo nesse quesito ultimamente. O torcedor lembra bem que o primeiro gol dele com a camisa do Leque, contra o Remo, no ano passado, pelo Brasileirão da Série B, foi de falta. Na verdade, a gente procura variar um pouquinho. Tem setores do campo que ficam um pouco distantes, pelo nosso time ter batedores muito bons, então a gente procura variar um pouco. Não temos tido muitas chances de falta frontal, mas a gente tem trabalhado todos e todos têm sua qualidade. Então, tem espaço para todo mundo e a gente tem que procurar se respeitar um ao outro para que possa cada um ajudar da maneira que pode. O Cid, depois desse jogo de sábado contra o Novo Horizontino, tem terça o Cruzeiro aqui, né? E os ingressos já começaram a ser vendidos para o torcedor que quer ir no Estádio do Café na terça-feira. O jogo é às 9 horas da noite no Estádio do Café, Londrina e Cruzeiro. O mesmo esquema de sempre, tá? Os ingressos a R$ 40,00 a meia para a arquibancada, R$ 60,00 a meia para as cadeiras. É aquele meio ingresso promocional. Mulheres não pagam, crianças abaixo de 12 anos também não pagam. Vamos torcer para ter um bom público. Terça-feira, 9 horas da noite, Londrina e Cruzeiro jogão aqui no Estádio do Café. É difícil, né, Cid? Muito difícil, Cruzeiro líder disparado. Pois é. Série B tem dois jogos hoje, só para a gente dar uma passadinha aí, ó. Ainda vendo a torcida do Londrina, agora vendo os dois jogos de hoje. Brusque, Sampaio e Correia, CRB e Ponte Preta. Amanhã a gente traz os dois gols dessas partidas, Cid.